Música Arrancamos em festa e com um estilo neste Jornal das Oficinas TV. Foi na charmosa quinta do Monte Redondo, em Monte Moro Velho, que decorreu a terceira edição da gala Top 100 Aftermarket. O objetivo foi premiar os distribuidores que mais destacaram em 2016 a nível de vendas e de gestão. Na edição deste ano, o formato foi alvo de um facelift, tendo sido selecionadas quatro grandes áreas. Distribuidores de peças para veículos ligeiros, distribuidores de peças para pesados, distribuidores de equipamentos oficinais e distribuidores de produtos para repintura automóvel. Tudo começou com um welcome drink, seguido de um jantar convívio e, no final, um momento de descontração com um espetáculo de stand-up comedy. A gala terminou com a entrega dos troféus aos maiores e melhores distribuidores do Aftermarket Nacional. O Convento do Beata, em Lisboa, recebeu a final para apurar os cinco melhores colocadores de vidros da Carglass Portugal. Marco Santos, de Santarém, foi o vencedor num evento que contou ainda com uma conferência sobre o futuro automóvel e dos seguros. No próximo ano, o melhor técnico da empresa viajará para Frankfurt, onde vai participar na final global do grupo Belron. Segundo Jorge Munhoz Cardoso, diretor-geral da Carglass Portugal, este evento serve para mostrar que a marca está muito atenta às evoluções tecnológicas dos automóveis, sempre com o objetivo de aumentar os padrões da excelência. Há uma nova loja online, a Show Parts Automotive, dispõe de uma vasta oferta de peças de origem e de aftermarket, disponibilizando aos clientes uma gama alargada de lubrificantes, aditivos, baterias e de todo o tipo de acessórios auto. A equipa garanta a entrega dos produtos entre 24 e 72 horas dentro do Portugal Continental com portos grátis em todas as encomendas a partir de 34 euros. A Show Parts Automotive quer ajudar a encontrar o produto desejado, podendo também ser pedidos orçamentos gratuitos. A Ford desenvolveu um traseiro robótico que aprende a entrar e a sair dos automóveis do mesmo modo do que o condutor e passageiros reais. Tendo por base as dimensões médias de um homem de estatura elevada, o robot foi utilizado pela primeira vez no novo Fiesta, tendo sentado 25 mil vezes para testar o correspondente a uma década de uso em apenas 3 semanas. Os engenheiros utilizaram mapas de pressão para estabelecer um padrão, usando os dados obtidos para testar o desgaste dos materiais. O Concept AMX da Nissan é um crossover elétrico de 4 lugares que oferece uma condução totalmente autónoma e uma autonomia superior a 600 km. A nova plataforma permite obter um piso plano, proporcionando um habitáculo muito amplo. A inovação continua através da bateria de alta capacidade, que pode servir como fonte de energia, partilhando eletricidade através de um veículo para a rede. A Zenises inaugurou um novo Centro Tecnológico em Madrid. O objetivo é tentar perceber a cadeia de valor na indústria dos pneus, de forma a poder oferecer ao cliente mais produto por menos dinheiro. O responsável máximo do Centro é Javier Iglesias, que chega a Zenises com 14 anos de experiência no setor das vendas e marketing em várias marcas de pneus. A fechar, recorde que estamos a poucas semanas da Conferência Internacional de Pneus. Para inscrições e mais informação, visite o site www.sip2017.com. Fiquem bem! E aí E aí E aí E aí Obrigado.